Brasil, 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 as tuas cores Ai Guarani, prepara o canto Abram alas, abram alas, lá vem o quadro tricolor Nós estamos Avante, direção de nego Abram alas, abram alas, lá vem o quadro Glória do desporto nacional, ó internacional Salve, glorioso Cruzeiro, unido no ar Dorme de ser aúlio, serúlio, pela grandeza Nosso time da Baixada, não tem receio de nenhum Pois a bola vai São Paulo, Leão, lá do parque Vermelho e verde Glória do desporto nacional, ó internacional Rio, Atlético, farofilha Meu passado Rio Grande, meu nome é o hino Ai Guarani, prepara o canto Heróico e grandeza Glória do desporto nacional, ó internacional Que eu vivo a exaltar Levas a placas distantes Feitos relevantes Vives a brilhar Glória do desporto nacional, ó internacional Que eu vivo a exaltar Fala-me, o caneta que segue Tuas vendas de vitórias coloradas Nosso time da Baixada, não tem receio É teu passado, alto e rubro Motivo de festa em nossos corações O teu preceito Pois a bola vai ao bolo E a torcida É teu passado, alto e rubro Motivo de festa em nossos corações O teu preceito E de tudo Trazendo à torcida Alegres emoções Colorado, viagem, celeiro Viva o Brasil inteiro E a torcida Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o reino onde o reino estiver Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Viva o Brasil inteiro E a torcida O povo Cinquenta anos de glória Tem de portar o tricolor Os gritos da tua história Cantam-lhe o grande clamor Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o reino onde o reino estiver Até a pé E a do desporto nacional Ó internacional Que eu vivo a exaltar Mermas, afagas, distantes Feitos relevantes Vives a brilhar E a hora da história Surge o amanhã Gradioso de luz E o valor mundial E o acabamento Segue com a tenda de vitórias Colorado Com a glória Orgulho do Brasil É teu passado O brilhubro Motivo de festa Em onde o BEM estiver, até a BEM, nós iremos para o que der. Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a plagas distantes, ventos relevantes, vives a brilhar. Olhos onde são, ter apenas de rir, nós iremos para o que der.